Meu Pagode São baixos e não decolam, parecendo busca-fé Para aquecer meu gogó, tomo pinga com café Inveja não me intimida, minha viola foi vencida pelo velho Pai Tomé Domingo à tarde eu saio pra pescar no Igarapé Pego o pial e pintado e também toco o naré Levo o caniço e anzol, tarrafa e gereré Companheiro de confiança, meu compadre Barnabé Vou remando a canoa, desde enquanto na tapoa Sempre avisto um jacaré Saí pra tomar uns gole lá no bar do Batoré Me desafiaram no truco, primeiro tomei os mé Sentei no canto da mesa pra jogar com o Zezé Cada rodada que vinha eu fazia um trupé Foi dez mãos sem intervalo, ganhei até seu cavalo Mandei pra casa de apé Tentaram me derrubar, mas foi um tiro no pé Um sujeito esquisito que agia de má fé Mas em cabeça de uriço eu não faço cafuné Eu bati no pé do queixo, deixei dormindo, Miguel Eu canto bem com o passado O meu pagode é rimado, só com a rima do é Eu canto bem com o pé Eu canto bem com o passado Infantilagre